Onda da manhã Eu vi você sair do mar E todo o sentimento que rodeia Foi a luz do sol Ou foi o vento que soprou O macio dessa areia Eu sei lá Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Se você jurar Eu posso até te acostumar Numa vida mais à toa É só você querer Que tudo pode acontecer No amor de outra pessoa Base de um descanso Eu sei lá Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu sei lá Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Sei não Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Aょんだ Eu tô я Eu vou até o dia clarear Você quer que eu tenha